A gente sabe que você estuda muito futebol e essa equipe do Mojibirim vem surpreendendo a todos no Campeonato Paulista, tanto é que é o melhor ataque com 42 gols. O que você pode falar sobre essa equipe do interior e qual é a atenção que o Santos deve ter amanhã, que entra como favorito, para não ser surpreendido? Eu acho que o Mojibirim, o que vale a gente ressaltar, e acho que isso vale para muitas equipes, é o trabalho que está sendo feito já há algum tempo, de manutenção de jogadores, de filosofia de trabalho, de descobrir novos jogadores. Isso aí é importante, acho que todos devem estar atentos a isso. E no seu campo é um time, como você falou, faz muitos gols, fez uma grande temporada e é uma decisão, um jogo duríssimo, como qualquer outro. Muricy, na direita você falando que provavelmente o Galeardo não tenha condições de jogo, Felipe Anderson seria esse jogador, para caso o Galeardo não jogue, seu substituto, já que o Alain Santos está machucado. E queria que você falasse sobre chegar a uma quinta final seguida, no caso o Santos. O Edu Dracena falou que favoritismo não há por ser uma semifinal, mesmo o Mogi sendo um time do interior, é um time que chega com as mesmas condições do Santos. Mas a responsabilidade de chegar à decisão é, sim, do Santos. Queria que você falasse, na sua opinião, é isso mesmo. Há uma responsabilidade maior do Santos em chegar nessa decisão. Bom, em relação à lateral, vai ter que improvisar, porque eu não tenho nenhum da posição. O Alain também, que não é da posição, sentiu. Então, qualquer um que jogar ali vai ser improvisado e a gente vai esperar até a hora do jogo para decidir isso. Já treinamos, taticamente, claro que não é na última hora, já treinamos e vamos levar isso até o jogo. Acho que a responsabilidade sempre é de todos, de conquistar. Esse grupo está aí há alguns anos conquistando, sabe o que é importante, uma conquista, é só assim que se vive em time grande. Mas a responsabilidade é de todos também. Muricy, ainda sobre esse assunto responsabilidade, eu queria saber se o grupo do Santos, embora com jogadores experientes e alguns mais jovens, pode efetivamente sentir o fato de, não digo ter a responsabilidade maior, mas ser o favorito para ganhar o jogo. Outra coisa, e até eu achei engraçado, é o dado Cavalcante falando que ele agradece muito a você no jogo da Vila e Belmiro, nos 2x2, pelo fato de você ter o dispensado. E ele seguir um caminho que ele acha que está seguido no caminho certo e se espelha muito em você também. Não, primeiro que a responsabilidade é esse negócio de favorito no futebol hoje em dia, como se trabalha em time, como o Jimi Ninh fez um grande trabalho, e também o fator campo é importante. Acho que tem um equilíbrio muito grande nesse jogo aí. Em relação ao dado, eu não lembro sinceramente o que aconteceu isso comigo, porque ele disse que jogava de lateral, na época tinha outros laterais lá, não sei, pode ser que ia juniors, alguma coisa lá, que a gente passa tanto jogador na nossa mão, mas se isso contribuiu para ele ser um grande técnico, que bom, que a gente perdeu um lateral direito, um mais ou menos lateral direito e ganhou um grande técnico, pelo que eu ouvi ele falar, de técnico que está provando que está sendo muito bom. Muricy, o Neymar não treinou a semana inteira. Ele está definido, está escalado para o jogo de amanhã. E uma outra colocação, o Santos é o favorito, em virtude do plantel que tem, da estrutura que tem, ou o Mogi Mirim, pela campanha que fez até hoje, pode surpreender e chegar à final do Campeonato Paulista? Não, o Neymar treinou, treinou quinta-feira e treinou hoje também, que você viu. Então, não foi a semana toda que ele não treinou, ele fez tratamento todos os dias e treinou a partir de quinta-feira e está apto para jogar. É, o favoritismo, acho que não existe muito, pela campanha que o Mogi fez, a gente tem que respeitar os números, né? Fez uma grande campanha, joga no seu campo, então acho que é 50% para cada um. Ô Muricy, só para... não ficou muito claro em relação ao ataque, né? Se o Mirales vai ser o companheiro do Neymar. Eu também queria saber, assim, o Neymar, nesses últimos meses aí, né, tem enfrentado algumas críticas e vaias aí, principalmente quando joga pela seleção, e queria saber se num momento decisivo como esse, você acha que é o momento dele mostrar, enfim, que foram injustas, né, as vaias e dar uma espécie de um cala-boca, né, para a torcida que pega no pé dele. Não, eu acho que em relação ao time, o Walter VT, a gente tem... A gente treinou um posicionamento e a gente espera um pouquinho na hora do jogo só para decidir essas duas posições. Eu não acho que tem que dar cala-boca, ele tem que jogar, como jogou contra o Palmeiras, jogou bem, mesmo machucado, jogou... Foi muito bom para o time, né, só não fez o gol, mas... Tem que jogar normal, é um jogador que essa semana se cuidou muito, a gente sabe, esse tipo de jogadores, quando chega em momentos decisivos, são jogadores que crescem muito, assim, é por isso que ele é o Neymar, assim são os grandes, né, então é... Mas ele tem que jogar normal, esse negócio de estar cobrando toda hora as coisas dele, claro, pelo que ele representa, mas... Ele tem que jogar o que ele sabe jogar, só isso. Ô, Muricy, o Santos é, sabidamente, um time com vocação ofensiva. Num jogo como esse daí, você consegue passar para o... Convencer os jogadores que precisa jogar com mais cautela, ou como você pretende que o time jogue numa partida com isso aí? Como que o time entra, com qual orientação? Atacar desde o início, ou ser mais cauteloso? Como que você vê esse jogo, assim? O jogo de futebol, aqui, na conversa aqui, você faz o que você acha que pode fazer. Se você achar que o seu time é ofensivo, você vem aqui e fala que o seu time é ofensivo. É que no microfone, aí no papel, aceita tudo. O futebol é duas coisas muito simples, o time sem a bola e com a bola. Isso não existe mais. Outro dia nós vimos um exemplo aí do bairro de Munique, quando estava 0x0, estava com os 10 atrás do meu campo. Então, isso é futebol de hoje. E com a bola, os que têm que atacar, têm que atacar, e os que têm que dar cobertura. Isso é o ideal, esse negócio que é, meu time é ofensivo, é bonito falar. Só que quando outro time pega a bola, você também tem que marcar, senão você perde o jogo. Então, é equilíbrio. É um time sem a bola, tem que ter uma postura, e com a bola é outra. Os times são treinados para fazer isso. Moici, o Santos vai jogar com o Mojiminim, que é uma equipe teóricamente considerada menor do interior. Em outros estaduais que estão ocorrendo, chegando numa fase decisiva em que o grande enfrentou o pequeno ou o menor, o último e o menor, o grande teve trabalho na primeira fase, mas na segunda fase fez valer toda a sua força, a sua tradição. No caso do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, o Fluminense e o Botafogo agora. Você acredita que, mesmo com a evolução dos clubes menores, a camisa ainda pesa num momento como esse? É, mas outro dia o São Paulo teve dificuldade para ganhar o Pinapolense, então não é muito bem assim as coisas. Tudo tem dificuldade. A gente também teve dificuldade para ganhar também do Pinapolense aqui em casa. Empatamos com o Mogi, então não tem. Em São Paulo a diferença não é tão assim, gritante, não. Então é complicado. Os times, o Mogi principalmente, é muito diferente desse que você citou aí. É um time forte que está mostrando isso, não agora. Está mostrando isso desde o ano passado. Então não é surpresa nenhuma o Mogi estar lá. Mas é um time que tem uma boa formação e tem bons jogadores. Maurício, acredito que você não vai querer entrar no mérito de escolher adversário, mesmo porque você não costuma fazer isso. Mas se o Santos passar para pegar São Paulo e Corinthians, São Paulo vai jogar na quarta-feira já que vem contra o Atlético Mineiro, faz o jogo de volta. O Corinthians só joga na outra, que seria antes do segundo jogo da final. De alguma maneira dá para tirar proveito de uma situação dessa? Qual que é melhor, qual que é pior? Dá para dizer isso ou não? O futebol, volto a repetir, aqui na nossa conversa, ele é diferente do que na prática. Então, por exemplo, São Paulo no fim de semana poupou jogadores e ontem machucou dois. Então às vezes não tem explicação. No ano passado, nós jogamos a Libertadores e no outro ano que nós somos campeão paulista, a Libertadores, a gente arriscou todo o time. Então, isso depende de cada jogador, da reação de cada jogador. Então não tem uma fórmula mágica que tem que ser assim ou assado. Cada um usa no momento que é interessante. Tem momentos que você pode arriscar um pouco mais, que você olha o elenco. Se você perder um ou dois, você tem uma mudança. Tem time que não pode arriscar porque não tem uma grande mudança. Não tem um substituto à altura do que vai sair. Então o técnico vai escolher não arriscar muito. Então, de acordo com o time, não tem uma fórmula. Isso é no dia a dia, quem está lá no momento. Está acontecendo. Então, o cara faz a avaliação ali no dia a dia. E, como você falou, também as instâncias dos jogos para um, para outro também faz diferença. Então, a verdade é que não dá para escolher mesmo, porque são equipes que têm um plantel muito forte. Essas duas equipes que têm São Paulo e Palmeiras são uma das melhores do país, em termos de plantel, em termos de investimento. Oi? Eu falei quem? O Palmeiras. Desculpa. O Corinthians de São Paulo realmente tem um plantel muito forte, um investimento alto demais. Então, às vezes, eles podem arriscar, porque quando entra outro jogador é o mesmo nível. Então, não dá para estar falando se é esse ou aquele. Vai ser complicado de qualquer jeito.